Em 2012, a nossa creche ficou pronta, nós fomos para o nosso prédio novo. Chegamos lá no belo dia de sol, cadê a árvore? Não tem como ir para fora com as crianças, porque o calor é insuportável, não tinha árvore, não tinha uma sombra, não tinha nada. E aí eu já comecei a ficar com aqueles pontos de interrogação, tipo desenho animado saindo na minha cabeça, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Que piração? Nome não tem mais nada a ver com a realidade, quintal mágico, aqui não tem quintal, aqui não tem árvore, as crianças não brincam no barro, na terra, está tudo errado. E aí chega o edital do Criança Esperança, uma amiga, ah, você viu o edital do Criança Esperança? Aí ela vira, eu adoro o desafio também, vamos escrever para o Criança Esperança? Vamos. Se então as duas, 15 dias, pá, 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 escrevemos um projeto, uma floresta em nosso quintal. O que consiste esse projeto? Qual o objetivo dele? A revitalização do quintal. A gente precisava de grana para ter, comprar as mudas, capacitar os educadores, equipar esse quintal para essas crianças, promover essa interação, essas atividades ao ar livre, essa reflexão da natureza mesmo, o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente. E aí fomos contemplados com o projeto. Aí chega o e-mail, ah, vocês foram contemplados com o projeto, ah, grita, pula. E aí depois eles explicam tudo, como é que vai ser a prestação de contas, como que vai ser os depósitos, como que a Unesco faz esse acompanhamento. Então tem os relatórios técnicos que a gente tem que encaminhar para a Unesco, tem as visitas da Unesco na entidade, tem as visitas do pessoal do Criança Esperança na entidade. Tudo que é permitido, termo de uso da imagem, tudo explicadinho. Olha, o projeto está no seu sétimo mês, que a gente começou em, sexto mês, a gente começou em janeiro até agora. Hoje já tem as árvores, hoje a gente tem cabanas na escola, a gente tem tendas que foram construídas com as crianças, a gente já fez mutirão com as famílias para plantar. Nossa, a transformação é enorme. E aí E aí E aí O que é isso?